Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vamos colher capim BRS Curumi aqui para as galinhas Dá um verde proteico, capim rico em proteína É de tecnologia brasileira, ciência brasileira, trabalhando em prol do agricultor Belo trabalho, capim de origem africana Esse capim foi selecionado para uma produção de massa verde de alta qualidade Para a galinha, o que é o mais indicado? Esses brotos novos, isso aqui é perfeito Então, vou estar cortando um pouco, mostrar para vocês como elas gostam Só as ponteiras, tudo vai rebrotar Vai rebrotar com força A planta, toda vez que você poda ela, ela libera sudados para raiz Vai ter uma quantidade maior de raiz, ela vai ficando cada vez mais resistente Lógico que com uma adubação correta, não pode faltar água, nutriente Essa é a parte ideal Essa é a parte mais dura aqui, se passar na picadeira elas comem Mas hoje eu não vou fazer isso não, vou tirar para a muda E essa daqui, eu creio que não vai precisar nem passar na picadeira Primeira colheita minha de curumi, eu já tenho trabalhado com capiaçu Fiquei muito feliz Com pedra, bastante folha Vamos levar para as galinhas Vamos ver como ela se sai sem triturar Ó, vai comendo igual espaguete Olha aí pessoal, comendo galinhada, comendo capim BRS curumi Gostaram do sabor A gente pode estar passando isso na picadeira Para colocar nos coxos, esse foi o primeiro teste Desse jeito também diminui o nível de estresse delas Elas passam o tempo comendo Pessoal, gostaram do vídeo? Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Vou fazer vídeo de como fazer muda de capim Açúgo BRS curumi E está mostrando aí como a gente está plantando Estamos tendo bom resultado Mais uma alternativa aí para alimentação animal de sucesso Tchau 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 Tchau